Olá família, vamos orar juntos? O tema de hoje é o tempo da espera. Antes eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, clique em gostei porque isso faz toda a diferença e ativa as notificações, sem deixar de também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp essa palavra, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e é uma alegria ter você aqui no nosso canal, ter você aqui parte da nossa família, então é muito importante que você também se inscreva. A palavra de hoje para o nosso coração está em Isaías 40, versículo 31. Eu tenho essa palavra decorada porque desde de muito cedo o Senhor me inicia o meu coração através dela, que diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa palavra é poderosa, porque ela fala sobre o tempo da espera e como a gente esperar em Deus. Talvez você esteja esperando em Deus uma resposta de oração, talvez você esteja esperando em Deus uma benção de algo que você tem pedido a Ele. Talvez você se sente como se a vitória estivesse passando por você, mas não chegue em você. Chegue na vida de todo mundo e você fala, Deus, eu tô ficando pra trás, eu tô ficando esquecida. E às vezes, muitas vezes, quando a gente ora sobre uma situação em nossa vida, sem receber respostas, é um lugar difícil, desafiador, mas é ali que o Senhor tá nos esticando e nos abadurecendo, nos ensinando a seguir em frente. Mesmo que lá no seu coração você esteja assim, Deus, quando o Senhor vai me dar resposta? Deus, será que o Senhor ouve as minhas orações? Eu quero te dizer, Deus está preparando as respostas. Mesmo que a gente não saiba todos os detalhes, a nossa situação, ela pode mudar de repente. Rapidamente, sem aviso, Deus pode usar um dia comum e mudar a sua história. E aquilo que você tanto espera em Deus acontece. E algo que a gente precisa confiar em Deus é que o nosso tempo de espera não é embora. E talvez você diga, Jennifer, mas eu tô cansado. Eu tô cansado de esperar. E às vezes, parece até impossível ficar nesse lugar de espera. Porque é muito mais fácil a gente arregaçar a manga e dizer, vou fazer do meu jeito, vou trabalhar aqui, vou fazer o resultado acontecer. E é difícil mesmo esperar. Porque a gente faz planos, a gente estabelece metas, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente coloca um prazo pra cada item da nossa listinha. E a gente espera que cada coisa aconteça exatamente do jeito que a gente imagina de resultado. Mas, infelizmente, nem sempre é assim que as coisas vão acontecer. Nem sempre. Eu lembro que quando o jovem me falava assim, ah, até 25 anos eu quero estar casada. Então, eu coloquei uma meta pra mim. E essa meta até aconteceu, mas de maneira precipitada. Porque não era o tempo de Deus. Então, mais do que o fator mais importante da nossa lista, que muitas vezes a gente deixa de lado, é o fator Deus. Deixamos Deus fora das nossas metas, das nossas listas. E sem Deus, as nossas metas e os nossos sonhos não vão chegar em lugar nenhum. Sem Deus, não existe nenhuma garantia de que você chegue num lugar almejado. E a gente tem que ter cuidado que precipitação, ela vem da palavra precipício. E a precipitação faz a gente entrar num tempo que não é o tempo de Deus. E Deus, ele não trabalha de acordo com as nossas listas, com aquilo que eu quero. Ele trabalha com o que ele quer, com a vontade dele pra nós. E quando a gente não se lembra disso, a decepção, ela se instala. A frustração, ela se instala, ela se estabelece. E em última perspectiva aqui, em última análise, ela pode até nos levar a um lugar de ressentimento, um lugar onde a gente vai ficar decepcionado com Deus. E a gente vai ficar entristecido. Mas estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da sua vida. A Bíblia, ela está cheia de passagens das escrituras falando sobre esperar em Deus. E muitas dessas passagens bíblicas até nos dizem qual o resultado que vivemos se esperamos em Deus. Isaías 40, versículo 31, é exatamente isso. Ela diz qual é o resultado da espera em Deus. E aqui é importante destacar que como seres humanos, a gente vê as coisas dentro da nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é extremamente limitada. Mas Deus, ele vê de um âmbito muito maior, de uma perspectiva muito maior. Que é perfeita, porque Deus é perfeito. Ele sabe exatamente o que é melhor pra nós. E de fato, ele já estabeleceu tudo pra você. Creia que o seu futuro já está sendo preparado. Creia que o seu amanhã já está tudo pronto. Às vezes o que o Senhor está esperando é a gente ficar pronto pra nos entregar. Deus é a nossa força. E quando nós nos apoiamos nele, ele nos entrega mais força. Porque os que esperam no Senhor são renovados. Filipenses 4, 13 diz, Tudo posso em Cristo, aquele que me fortalece. Vários versículos da Bíblia são lembretes de que somos fortes por causa dEle. Se estamos de pé, é por causa dEle. E um dos maiores benefícios de esperar em Deus é a lição da humildade e da dependência. A Bíblia, ela fala sobre a importância da humildade em nossas vidas. O quanto é importante a gente ser humilde. E como Deus exige, deseja ver isso no nosso coração. E quando a gente espera em Deus, a gente aprende desse lugar de humildade. Desse lugar de dependência. Entender que a autoridade de Deus vai nos ajudar a ser pacientes enquanto esperamos. Com certeza, crê que Ele está trabalhando na nossa vida, mesmo que a gente não veja nada. Ele pode não responder imediatamente as suas orações, ou mesmo nos dar o que achamos que a gente precisa. Mas Ele vai prover o que é melhor pra nós quando for o tempo perfeito. Isso é uma convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Então, crê que esse tempo de espera todos nós vamos passar. A gente precisa entender só como a gente vai esperar esperando. Passar esse tempo de espera esperando. A gente precisa passar por esse período acreditando que algo vai acontecer. Acreditando, colocando nossa fé em ação. Crendo que o Senhor não desiste. Crendo que não é em vão. Ou ficar assim, ah, esperei e nada aconteceu. Quando se espera desse jeito, você não vive as bênçãos de Deus. Você precisa esperar de maneira ativa. De maneira, executando a sua fé. Acreditando que a sua bênção vai chegar a qualquer minuto. Qualquer hora é hora de você viver o que Deus tem pra você. É igual uma mulher que está solteira esperando em Deus o marido. Ou um homem que está solteiro esperando em Deus uma esposa. Mas aqui, bem específico pras mulheres. Por exemplo, ah, eu creio... Deus vai me dar uma bênção. Mas você vai desarrumada pra todos os lugares. Você não passa um batom pra ir na padaria. Porque você acha que não vai ser ali que você vai encontrar o homem de Deus pra sua vida. E é interessante isso. Porque às vezes você precisa ter essa fé de que qualquer momento pode chegar. Qualquer momento pode acontecer, inclusive em uma padaria. Então, até pra ir pra padaria se arrume. Como se qualquer momento fosse um momento. E assim também, por exemplo, quando uma mulher está gerando um bebê. Ela prepara. Ela prepara o quarto. Ela prepara o enxoval. Nós precisamos nos preparar para aquilo que nós esperamos. Nós precisamos ser posicionados pra esperar da maneira certa. Amém. Que Deus ministre muito o seu coração através dessa palavra. E eu quero te convidar agora pra você orar comigo. E eu creio que esse tempo de espera na sua vida vai ser um tempo de amadurecimento, de crescimento. Um período do tratar de Deus na sua vida. Mas nada vai impedir de você viver as promessas do Senhor pra sua vida. Vamos orar? Amado Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estar em Tua presença. Pelo privilégio de te adorar, te servir. Espírito Santo, nessa manhã, nós apresentamos o nosso coração em gratidão. Porque onde estaríamos se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a Tua presença? Obrigada por todas as manhãs nos abraçar com a Tua misericórdia. Obrigada por todas as manhãs nos envolver com a Tua graça. Te amo, Jesus. Te adoro, Jesus. Te exalto, Pai. Tu és a razão e Tu és o motivo. Tu és a razão e Tu és o motivo. Espírito Santo, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está aqui. Que está passando pelo período de espera. Mas que precise, Senhor, aprender a esperar da maneira certa. Renova as forças, renova o vigor. Faça com que eles subam em lugares altos. E que eles recebam de um renovo que só a Tua presença tem. E que eles vivam todas as promessas do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos o Ministério Geração Reborn de Mulheres. Que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito. É só você entrar e ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo e comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br Tem o nosso pleno e devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais dois vídeos para você continuar caminhando aqui conosco. E sendo abençoada pela Palavra de Deus, vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoada pela poderosa Palavra de Deus.